Além da comodidade de compra de passagens online em nossos canais de venda, nossos protocolos de higienização são os mais rígidos e seguros. A sanitização dos veículos é realizada com produtos homologados pela Anvisa. Nossos colaboradores mantêm todos os cuidados. Nossos passageiros devem fazer o uso de máscaras e contamos com álcool em gel de fácil acesso a todos. A Viação Mota segue com o compromisso de transportar você com total segurança. É ser transportado numa das melhores empresas do Brasil. Conte com a gente. Viação Mota. Qualidade, conforto e segurança.